Hoje se fala tanto na importância do network, mas na verdade poucos sabem praticar de forma genuína, colaborativa e humanizada. Então eu te pergunto, como fortalecer e ampliar sua rede de relacionamentos de modo genuíno, colaborativo e sistêmico por meio de esculpa empática, comunicação assertiva e colaboração? Quer saber como? Nesse InsiderCatch Talk Show, nosso podcast diário no mundo corporativo, nós vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos também trazer dicas práticas do network humanizado e como criar uma rede de relacionamentos profissionais para potencializar sua carreira e seu negócio. E como sempre, nós temos aqui uma pessoa que é especialista na área. Ela se chama Alice Salvos-Susnovski, é jornalista, empreendedora, escritora, consultora de negócios e autora do livro Empreendedorismo para Leigos. Eu já ouvi falar sobre esse livro, Alice. Alice também foi eleita em 2019 uma das top voices no LinkedIn. Alice, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Boa noite, é um prazer estar aqui. Falou o sobrenome direitinho, né? Fica todo mundo meio assustado com seus nomes, que muito bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, Alice. A gente que agradece. E hoje, eu já queria trazer uma pergunta aqui, né? Você é uma mentora de soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais. Mas quando você descobriu os benefícios das soft skills e resolveu estudá-las na prática e aplicá-las? Então, essa história é boa, Cleiton, porque, na verdade, eu comecei, eu sou jornalista de formação e trabalhava nas redações e tal. Agora eu vou denunciar a idade, mas, enfim, né? Mas, em 2000, eu comecei a trabalhar na área de jornalismo em 2000. Em 2004, 2005, eu já trabalhava com internet e fui trabalhar com tecnologia para pequenos e médios negócios, né? As conhecidas PMS. E lá eu comecei a entrevistar muito empreendedor. E fiquei encantada com esse assunto, né? Não parece tanto tempo, mas, enfim, passou muito rápido e as coisas mudaram muito de 2005 para cá. Você imagina, né? A tecnologia, o que ela fez. E eu comecei a entrevistar os empreendedores e via que eles tinham comportamentos muito diferentes dos profissionais normais, assim, né? Os profissionais sempre preocupados com esse negócio de carreira e tal. Os empreendedores sempre, assim, muito ousados, muito... E no Brasil, empreender, né? É um país, assim, que é hostil para empreender. Então, você tem que batalhar muito, tem que ter muita resiliência e tal. Fiquei encantada com isso e, a partir daí, eu comecei um projeto, um blog, como jornalista, né? Uma boa jornalista, comecei um blog falando sobre como é que os empreendedores conseguiam o que eu chamava do pulo do gato, né? Que é aquela expressão de que como é que você consegue fazer sucesso onde tanta gente, às vezes, não consegue, consegue dar esse pulo do gato, mudar de patamar, né? Bater a concorrência e tal. E fui entrevistando esses empreendedores, mas, assim, eu, não que eu esperava, mas, assim, eu pensava, a pessoa tem que ter uma ótima formação, tem que saber fazer fluxo de caixa, tem que... Quando eu virei empreendedora, a primeira coisa que eu sofri muito foi isso. Como é que se faz um fluxo de caixa? Eu era uma jornalista, né? E como é que, assim, num contrato, né? Como é que lê juridicamente ali todos os termos e tal? Mas eu me espantei que tudo que eu perguntava para os empreendedores, eu fiquei 10 anos fazendo essa pesquisa, para você ter uma ideia, tudo que eu perguntava para eles se referia a soft skills. No começo, eu não sabia o que chamava soft skills. Mas eles falavam de empatia, eles falavam de resiliência, falavam de foco, falavam de liderança, e falavam, assim, habilidades que têm muito mais a ver com o comportamento, com o dia a dia, e que você não aprende na escola, você aprende na vida, né? Apanhando, tentando, errando, acertando. E aí, fui pesquisar esse assunto, e nas pesquisas eu vi que eram as famosas soft skills. Lá fora já tinha muita gente estudando isso. Aqui no Brasil, eu estou falando de 2009 para 2010, gente. Então, assim, em 10 anos mudou tudo. Mas, assim, não se falava em soft skills. A gente não... As pessoas não sabiam do que se tratava, né? No mundo corporativo, nos RHs. Mas eu via que os empreendedores, o pulo do gato deles eram as soft skills. E foi a partir daí que eu criei uma metodologia de soft skills, a partir dessas entrevistas com esses empreendedores, e comecei a ensinar essa metodologia, e sempre bater na tecla. Gente, é importante, soft skills, soft skills. Parecia uma voz no meio do deserto. Hoje, eu vejo todo mundo falando soft skills, e eu acho muito bacana. Realmente, aquela intuição, aquela pesquisa foi confirmada, né? Foi corroborada agora que a gente vê que as soft skills são mais... Não mais importantes, mas são tão importantes quanto as habilidades técnicas, os conhecimentos que a gente tem na carreira. Sensacional. Nem fala. Muitas vezes, as pessoas deixam de fazer negócio simplesmente porque uma não foi com a cara da outra. E, às vezes, você desenvolver uma soft skills, né? Ter uma escutativa, como a gente vai falar aqui durante o episódio e tudo mais, faz toda a diferença, né? Se tem dois profissionais trabalhando, e um tem soft skills e outro não, provavelmente, esse que tem soft skills vai se destacar. Então, é algo inegável. Exatamente. Exatamente. Tem pesquisa que mostra que as pessoas são contratadas, e eu acho que isso vai mudar. Essa pesquisa não é recente, mas ela é muito falada. As pessoas são contratadas pelas hard skills, que são... Hard skills são mensuráveis. Você pode colocar no seu currículo. Eu formei na faculdade de tal, eu tenho inglês, eu sei fazer... Apesar de que o inglês, ela é muito ali, né? Tem muito mais soft skills. Mas, enfim, você consegue fazer uma prova e medir sua proficiência. Eu sei mexer com Excel, sei mexer, né? Sei programar, sei fazer um monte de coisa. Mas, no geral, os profissionais são demitidos por soft skills. Eles são contratados pelas hards e demitidos pelas soft skills. Porque não sabe trabalhar em equipe, porque não tem paciência, porque não sabe vender uma boa ideia, e por aí vai. Então, assim, soft skills, ela te mantém no mercado. Exatamente. Alice, nós não estamos sozinhos aqui. Eu preciso apresentar os meus dois outros companheiros de nave aqui. A primeira pessoa que eu queria apresentar é a Abba Rodrigues, mas, na verdade, antes eu vi o Fábio Oliveira, menino de Oz. E aí, Fábio, como é que está? E as suas soft skills aí com as pombinhas de Oz? Você tem visitado bastante? Oi, Cleiton. Tudo bem? Nossa, que honra receber você aqui. Cleiton, Alice, Abba, que vai falar em seguida. Nossa, esse episódio é muito especial, porque a gente tem muito o que aprender sobre como fazer um networking humanizado, tudo a ver hoje com o Insidercast, que tem o propósito de trazer mais humanização para o mundo corporativo. Vamos parar de fazer os networks interesseiros. Vamos agregar valor para essa comunidade. Né, Alice? Bah, e você? Fazendo muito networking aí nas suas idas e vindas pelo mundo. Oi, Fábio. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. O networking é o que a gente mais faz. E aqui no Insidercast, mais ainda, né? Afinal, já são quase 230 episódios. Haja networking aqui, que venham mais, né? Ainda mais se for humanizado, como a gente vai falar aqui com a Alice hoje. Se a gente trouxer todas as nossas hard skills, todos os nossos treinamentos, o quê? Com pombos, com dogs, com bolinhos de arroz, com luz, com roteiro, com produção, com áudio, né? Ou as nossas soft skills aqui, a nossa simpatia, o nosso garbo, elegância, o nosso charme e tostão de voz, não é? Se a gente conquistar todo mundo, esse networking fica ainda melhor, não é? Mas vamos começar para o que interessa aqui. Vamos trazer a Alice de volta ao nosso palco aqui. Não só a Alice, mas vocês também. Para a gente começar efetivamente a nossa pauta de hoje, perguntando para ela, Alice, o que é o networking humanizado? E você pode dar uns exemplos para a gente aqui? Brincadeiras minhas à parte aqui dos pombos e afins. O que seria isso? Pois é, mas essas brincadeiras aí fazem parte dos soft skills. Então, está tudo certo. O network humanizado foi um termo, Bárbara, que eu criei justamente porque, assim, não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Eu não gostava do termo networking. Nunca gostei. Eu tinha a impressão que era uma coisa meio interesseira. Sabe o Toma Lá da Cá? Sabe essa coisa de... Ah, eu faço isso para... Eu te ajudo agora porque você vai me ajudar também. O que eu ganho com isso? Esse network, para mim, estava nesse mesmo balaio. Eu nunca gostei muito dessa expressão. Mas eu via... Eu, como uma jornalista, eu sempre gosto de falar, apesar de ter ido para a área de negócios e tudo, eu nunca nego essa minha profissão porque eu acho que toda a minha base de conhecimento vem dela. E eu falava que... Mas eu precisava fazer networking. Um jornalista, o maior valor que ele tem é a sua caderneta de fontes ali, né? Que eles falam. As suas fontes são as mais importantes. E para você ter fontes, para ter conversa legal, aquelas conversas em office, você descobrir as coisas primeiro, você precisa relacionar, você precisa ativar essas fontes, conversar com essas pessoas. E isso se chama relacionamento. E eu falava assim, poxa, mas eu gosto tanto de relacionamento e não gosto de networking. O que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa combinação? Daí eu vi com o networking, nada... E assim, a economia também foi mudando muito, né? O mundo está mudando muito. Quando a gente fala da nova economia, não é só uma economia baseada em tecnologia, onde tudo mudou e a pandemia só mostrou isso, só evidenciou o que já estava acontecendo. Onde as pessoas estão mudando, os comportamentos estão mudando, estão vindo novas gerações. Quando a gente fala de propósito, de saúde mental, de qualidade de vida, não é um discurso. É uma coisa que vem há muitos anos e que está mudando realmente o mindset, né? Do mundo corporativo, dos profissionais e tudo. E aí eu vi que o networking, do jeito pejorativo que eu reconhecia, e eu não me reconheço como dona da verdade, que nenhum de nós somos, né? A gente aprende a trocando. Eu falava assim, poxa, mas se eu vejo desse jeito pelo gerativo... Mas às vezes tem muita gente que não vê e pratica o networking, tem propriedade sobre isso. Se a gente colocar humanizado... Então, humanizado é isso. A gente... Eu tiro essa expressão de que o networking é uma coisa interesseira e coloco o verdadeiro sentido do networking, né? O network, o verdadeiro sentido dele, se você for pegar na etimologia da palavra lá de inglês, é exatamente isso, é você fazer conexões. Então, essas conexões, elas são feitas por quê? Não são por pessoas jurídicas, são por pessoas físicas, e conexão você faz com relacionamentos. Aí eu consegui juntar o que eu tanto gostava, o que eu já fazia, com o que o mercado precisava. Então, foi um pulinho do gato aí para falar de networking. É, a gente até tem um emo aqui nosso, que bate muito com essa tua contextualização, Alice, que é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Exatamente. Então, o networking, quanto mais for pessoal e menos interesseiro, mais verdadeiro ele é, né? Exatamente. E você... Opa, pode falar. Pode falar, Alice. Desculpa, você é estrela nossa aqui. Pode ir. Imagina. É que a Bárbara pediu um exemplo, né? De networking. Eu vou dar esse exemplo da gente se conectando, né? Hoje, eu perguntei antes da gente entrar onde é que você estava, a Bárbara me contou que estava cada um num lugar. Ou seja, a gente não se conhecia antes, mas, né, rolou uma conexão e uma conexão que podia dar certo, podia não dar em nada, podia, né, não dar... Ou podia falar não, ou podia nem falar. Mas por que não a gente falar sobre um assunto que é tão bacana, um assunto que eu gosto? Ganha-ganha, né? É um exemplo ganha-ganha. Vocês ganham, eu ganho. Quem está escutando a gente ganha. Quem está escutando... E quem está escutando vai aprender e vai falar para outra pessoa. Então, é um fluxo, é um círculo que a gente fala do círculo virtuoso, né? Acho que a gente está cansado dos ciclos viciosos. A gente tem que inverter essa lógica aí para o círculo virtuoso. Então, esse é o exemplo que você pediu. Eu só queria dar esse exemplo. Sensacional. E você falou, inclusive, já adiantou alguns erros, né? Que as pessoas mais cometem na questão do networking. A gente vê muito networking interesseiro. As pessoas abordam a gente lá, por exemplo, no LinkedIn, no Inbox, né? Querendo vender algum serviço, algum produto. Sem, ao menos, entender quem nós somos. Às vezes, está oferecendo carne a vegetariano. Muitas vezes, né? Oferecendo alguma coisa que não tem nada a ver com você. A pessoa não se deu nem o trabalho de analisar o perfil e refazer uma conexão ali. Fazer uma conexão mais clara, né? Uma comunicação que a pessoa, pelo menos, te entendeu antes de te ofertar alguma coisa. E, indo nessa linha, eu queria te perguntar. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem a fazer esse networking sem ser humanizado, né? Você poderia também citar algumas situações desse mundo corporativo? É, eu acho que você deu um bom exemplo, né? Às vezes, as pessoas entram em contato com a gente para a gente falar do LinkedIn. E, eu vou dizer, tem muita gente que se irrita, né? Com isso. E, eu vou dizer, pessoalmente, eu nem me irrito porque eu não vejo, eu não reparo. Hoje, a gente é tão bombardeado de informação que, se a informação não for interessante, a gente criou uma... A gente se blindou, né? A gente criou uma capacidade de se proteger de informação não interessante. Ela parece até que fica piscando, né? Informação não interessa, informação não interessa. Mas, na verdade, é a nossa capacidade, porque o ser humano, ele é altamente adaptativo. A gente se adapta a tudo, até as piores situações, as melhores e as piores. E, hoje em dia, o que chega que é interesseiro ou que não te interessa, né? E aí, não importa como ser, você não vê. Então, assim, às vezes, o meu inbox, é claro que incomoda. Eu vejo ali 20 mensagens. Se tem uma mensagem que eu gosto, as outras eu não vejo. Eu não me irrito. Tem um monte de gente que se irrita. Eu não me irrito. mas, assim, você receber essas informações pelo WhatsApp sem fazer o opt-in, que é aquela... Você permitir entrar numa lista de transmissão. Então, hoje em dia, a gente vê toda uma discussão de LGPD, de privacidade de dados, porque o que mais tem são mensagens não interessantes piscando na nossa frente. E ninguém mais aguenta isso. Então, ou a gente cria leis e mecanismos, regulações, ou a gente simplesmente ignora. Então, não dá resultado. Se não dá resultado, o que você faz? Hoje, a gente tem que ser tão assertivo nas nossas ações, né? Para tudo. E você vai ser... Vai comer bola. Ou, no mínimo, você também lembra, você fica com aquela comunicação daquela marca na cabeça ou daquela pessoa na cabeça. Um dia, você escuta, seu inconsciente vai te dar um cutucado, assim. Fala, aquela marca ali que é aquela que fica te enchendo o saco. Então, não é efetivo. Eu acho que esse é o principal motivo para você não fazer. Não é efetivo. A gente já percebeu aqui que ter uma boa rede de contatos é importantíssimo, né? Agora, eu queria falar das vantagens, Alice, né? Por que saber utilizar as nossas redes de contatos de forma estratégica, seja semeando bons contatos, com empatia e de forma colaborativa, é tão importante? É, eu assim, sempre que eu tenho um curso sobre networking humanizado numa rede, né, de uma escola digital, a de escola, e eu sempre falo assim, o network, ele começa primeiro com o dar, né? E depois você recebe. Então, primeiro você dá. Eu chego, você fala, chega num lugar e fala. Depois você fala, o que eu ganho com isso numa relação? Você fala assim, como é que eu posso ajudar? Só essa mudança de postura já diz tudo, já diz que você está praticando o network humanizado. Como é que eu posso ajudar? Entendeu? E aí você vai criando essas relações, então não é... Eu gosto de fazer o exemplo também, analogia com plantar, né? Com criar plantas ou animais ou crianças também dá na mesma. Você investe. No começo você investe. Então, você vai lá, coloca a sementinha, fica regando a sementinha e nada da sementinha aparecer. Mas quando aparece também, ela floresce, ela te dá muito mais do que você deu ali no começo. Então, o network humanizado, eu acho que ele tem muito a ver com isso. Primeiro, você é uma pessoa, então, o Fábio falou, né? No LinkedIn, já viu coisas minhas e tal. Eu estou sempre doando no LinkedIn. Eu nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Eu estou sempre... Nunca vendi nada. Eu estou sempre falando. Ah, eu acho isso aqui legal. Se eu acho isso aqui legal, por que a minha rede não vai achar legal também? Então, eu vou... Você vai dando, você vai dando. Então, não é... Não é com objetivo, vamos dizer, de negócio. Mas, por enquanto, eu estou só dando. Quando você está praticando o networking, que aí eu acho que o networking tem, sim, essa história do objetivo e da estratégia, você começa assim. Bom, então, eu tenho uma rede bacana de pessoas que têm os mesmos princípios que eu, que têm os mesmos propósitos, né? Que compartilha dos mesmos valores. Agora, eu estou precisando de uma pessoa para... Eu vou fazer um podcast e eu preciso falar com alguém que entende de podcast. Poxa, um ano atrás, eu bati um papo com o Fábio, com o Cleto e com a Bárbara e eles entendem para caramba. Deixa eu ligar para eles. E aí, a gente conversou. Vamos dizer que isso acontece ano que vem. Ou até menos, né? Vamos dizer que eu resolvo fazer um podcast. E aí, eu vou lembrar de vocês e vocês vão falar assim, poxa, aquela vez a Alice falou para a gente e tal. Então, assim, eu junto o capital social que eu já tenho com os meus objetivos. Então, às vezes, você vai criar capital social sem o mínimo interesse mesmo. Você vai criar o capital social porque é legal, porque eu vou falar do que eu gosto, que eu vou compartilhar. Hoje em dia, é tão importante você compartilhar. Somos todos uma mídia em potencial. A gente compartilha um restaurante legal que a gente vai, uma reportagem bacana que a gente leu, alguma coisa que a gente acredita e gosta, né? Então, assistiu fulano de tal, fulano de tal falou uma coisa legal, vamos compartilhar com os amigos. Você está ali, você está acumulando, sabe? Fazendo que nem uma poupança. Você está fazendo capital social. Na hora que você precisar tirar um dinheirinho dessa poupança, aí você usa a estratégia, aí você conecta aquelas pessoas com aquele interesse. Aí você faz esse link. Pessoas com pessoas, de novo, né? Vamos sempre lembrar. Então, eu não vou lembrar, é claro que eu vou lembrar do InsiderCast, mas o InsiderCast é só um nome. Eu vou lembrar da Bárbara, do Cleito e do Pablo. E nesse nosso networking aqui, nosso papo prévio, eu descobri algumas coisas da Alice, que agora vai puxar a minha pergunta coringa de hoje. Desculpa, gente. A Alice, ela nasceu em São Paulo, morou um tempo em Minas, voltou para São Paulo e passou a infância aqui do meu ladinho em São Vicente. Então, eu queria perguntar para a Alice qual é a grande memória afetiva que ela tem da infância dela aqui em São Vicente, que ela passava na casa da avó. Menina do céu, está vendo? Como, às vezes, uma conversinha ali cinco minutos antes já puxa o assunto. Cuidado com a Bá, hein? Ela pesca assim tudo. Ela já sabe, já está dando aula. Já está dando aula. É, ela pega aqui e ela lembra e tem uma memória de dinossauro, viu? É, mas ela falou que estava em São Vicente. Eu falei, puxa, eu tenho uma memória afetiva aí mesmo, porque realmente eu passei minha infância até os 10, 12 anos, eu passei toda semana na casa da minha avó em São Vicente. Eu falei para ela, até onde era, ela conhece, né? Ah, é ali, tal lugar e tal. E eu vou te falar, Bárbara, a lembrança que eu tenho disso, não sei se hoje em dia tem. É, era o carnaval. Mas isso, gente, 30 anos atrás, tá? É, carnaval, eu pequenininha e a gente enchia aquelas bexiguinhas de água e jogava pela janela nas pessoas. Olha aqui. Eu acho que hoje em dia não pode fazer isso. Olha, jogar da janela não pode. E agora, por conta da pandemia, está um pouco mais restrito o carnaval de rua aqui. Inclusive, a gente está gravando aqui perto do carnaval, né? Do feriado. O feriado está mantido, mas a festa está proibida. Mas aqui, Alice, ainda tem muito bloquinho na praia. Eu sou da era dos bloquinhos. No José Menino, onde você passou a tua infância, né? Que é pertinho aqui de onde eu moro, inclusive, tem muito bloquinho, ó. Dá pra pegar a estrada aqui, ó, e vir relembrar essa lembra de infância. E relembrar, né? Mas olha o que a gente fazia. Mas era assim, não sei se era inocente, a gente jogava assim, era água, era farra, assim, sabe? Mas eu lembro disso, assim, a minha avó ajudando a gente a achar as bexiguinhas, pra encher o negócio, pra ficar brincando. Era a nossa forma de brincar o carnaval, era muito gostoso. Lembro com saudade. Voltando aqui pra pauta, né? A gente, com todas essas brincadeiras, todas, quais dicas que pouca gente sabe sobre fazer um network humanizado? Você poderia dar algumas sugestões práticas? E, claro, algumas curiosidades desse seu mundo aí, você tem muitos alunos, né? Com esse tema, de tudo que você já viu também nesse mercado corporativo. E, bicho, vão aprender muito com essas suas dicas agora. Então, eu acho que a gente está nessa fase de transformação digital, ela vem muito antes, né? Da pandemia, acho que a pandemia realmente evidenciou uma necessidade e uma tecnologia que a gente já tinha, que é conseguir trabalhar de casa, cada um num lugar, a gente se encontrar. A gente não fazia isso porque não precisava, teoricamente, né? Mas essa coisa da tecnologia comandar tudo, ela não é recente, ela vem de muito tempo. Porém, quanto mais o tempo vai passando e quanto mais a gente vê a tecnologia onipresente, mais o ser humano tem que ser ser humano. Mais o profissional tem que ser humano. Porque a gente não vai ganhar de robô, a gente não vai ganhar de inteligência artificial. eu faço mestrado lá na USP na área de competências empreendedoras. E eu tive uma aula lá com o orientador de transformação no trabalho, né? Então, enquanto tem um monte de gente estudando transformação digital, ele está estudando transformação humana com os profissionais. Como é que os profissionais estão lidando com isso, né? E aí tinha uma pesquisa que mostrava que os advogados, os médicos, que falam assim, poxa, mas médico ou inteligência artificial não vai pegar. Mas o médico patoatualizado, ele tem que ler um monte de pesquisa científica e tal. Quantas pesquisas ele consegue acompanhar ao longo do tempo, ao longo de um dia? Uma, duas pesquisas, no máximo, artigos científicos? A inteligência artificial lê 70 por hora. Impossível. Você nunca vai ganhar da inteligência artificial. Consegue fazer uma petição, consegue fazer para entrar na nossa área, que é de vocês também, consegue fazer um roteiro de cinema, gente. inteligência artificial é melhor do que a gente até para fazer roteiro. Como é que a gente ganha dessa tecnologia? Sendo mais humano. Então, a inteligência artificial não vai ter empatia, não vai ter aquela coisa do olho no olho, de sacar uma diferencinha assim, poxa, vou falar disso aqui, se eu for por aqui, sabe? Então, eu acho que essas competências humanas, essas habilidades humanas, elas são o pulo do gato para a gente conseguir, porque a tecnologia não é uma inimiga, apesar de falar de perder tanto emprego e tal, ela é uma aliada. Quando junta tecnologia com o melhor do ser humano, ela é uma aliada e potencializa muito as ações humanas. Então, a gente sempre pensar assim, como é que eu posso ser mais humano? E é interessante, Fábio, isso que você está falando, eu gosto muito de estudar filosofia, assim, por hobby, apesar de que é uma pessoa maluca, por hobby, estuda filosofia, porque você sabe, você vê que não é muito normal, mas eu gosto. E eu escuto muito filósofo que está na internet, tem muita coisa legal, tem uma chamada Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, uma filósofa muito bacana, e ela fala assim, que a gente veio nesse mundo para ser seres humanos melhores, né? Então, não importa o caminho que a gente pega, o nosso objetivo é subir essa pirâmide, não importa de que lado da pirâmide você vai, mas subir essa pirâmide para ser um ser humano melhor. Então, quanto mais a gente exercitar habilidade humana que um robô não imita, que uma tecnologia não imita, mais a gente consegue exercer, fazer network humanizado, fazer comunicação assertiva, porque uma das bases do network é a comunicação, é a escutativa, é a empatia, é a colaboração, né? Então, tudo isso são coisas que só os humanos conseguem, ou conseguem fazer de um jeito muito específico, muito humano. Então, eu acho que a grande dica é essa, assim, sabe? E é engraçado, é tão difícil, mas tem tão simples, né? Como é que eu, você acorda todo dia e fala, como é que eu posso ser mais humano? Como é que eu posso, né? Primeiro, respira, né? E vamos escutar as pessoas, vamos, parece simples, mas não é, gente, é um exercício, eu vou te falar, há muitos anos que eu faço isso, até hoje, às vezes eu falo, não aprendi ainda, puxa vida, é mais fácil ser robô, é mais fácil a gente ligar o piloto automático e aí a neurociência entra explicando isso, né? A gente age por hábito muito mais do que por pensar, então a gente tem uma tendência ali de ser robô um pouquinho, sabe? Temos que voltar para ser humano. Eu, eu, desculpe também, estou me recuperando aqui de um resfriado, então eu peço desculpas, pessoal. mas Alice, isso que você falou sobre a dificuldade de ser humano hoje em dia, realmente, né? Se a gente não se policia, nós fazemos tudo no automático, desde a hora que levantamos até a hora que nós formos nos deitar, às vezes, se você se distraia um pouco, você está com o celular na mão, já numa rede social X, vendo alguma coisa e você fala, mas espera aí, o que eu estava fazendo antes? E é o seu hábito te forçando a fazer as coisas de forma repetitiva. Mas falando de ser humano, tem uma coisa que só nós humanos conseguimos fazer que é ter satisfação nas coisas. Então, eu queria te perguntar, Alice, o que te traz mais satisfação ao trabalhar na Pulo do Gato empreendedor, que é a sua empresa que você fundou em 2009? É, o Pulo do Gato, na verdade, ele começou como um blog, como eu contei para vocês, então eu simplesmente escrevia o que eu via e eu via muita coisa, como jornalista, acabava entrevistando muita gente, indo muito a evento, eu brinco que eu era bem arroz de festa, antes da pandemia, que tinha um monte de evento, eu ia em tosse. E eu escrevia bastante no blog, a partir de um momento, esse blog acabou virando a metodologia, que eu passei a ensinar, e dar workshop, e falar bastante dela, e a consultoria. Então, hoje na consultoria, eu acabo fazendo uma série de coisas, desde dar aula, e planejar, fazer, criar cursos com conteúdos voltados para empreendedorismo, para nova economia, até também explicar, fazer mentoria, fazer assim, sabe, falar sobre conteúdo de negócios e tudo. Então, hoje eu acabo atendendo, é uma coisa que eu gosto, como jornalista, não gosto muito de rotina, eu gosto de atender diferentes clientes com diferentes necessidades. Então, às vezes, eu estou fazendo mentoria para uma empreendedora, normalmente eu, não é regra, mas como eu faço parte da rede Mulher Empreendedora, eu acabo atendendo muitas mulheres, eu gosto, porque passei por muitas coisas parecidas, essa coisa da maternidade, de ser sócia do marido, aí eu brinco, separa do marido ou separa o negócio, um monte de mulher passou por isso, mas eu faço desde mentoria para pequenas empreendedoras, até atender grandes grupos, grandes empresas com conteúdo de negócios, porque essas grandes empresas, às vezes, elas não estão atentas a esse novo mundo que apareceu. E aí elas falam, por isso que essas grandes empresas estão trabalhando com inovação aberta, estão olhando para a startup, porque elas acabaram se fechando ali no mundinho e aí tem que olhar para fora e ter que falar, o mundo todo mudou, se a gente não mudar, se a gente não atualizar, vamos morrer, como muitas empresas têm falido, até porque não está dando conta da nova economia. Então, o meu trabalho, o meu propósito hoje é muito assim, ficar colocando esse chip de nova economia, de soft skills, como eu já venho fazendo há muitos anos, vamos trabalhar para uma economia mais colaborativa também, não ficar esse negócio, essa economia predatória, eu acho que já passou o prazo dela, o planeta está aí avisando a gente. Alice, você falou muito da tua jornada empreendedora e como consultora de estratégia, de negócio, de mentoria para empreendedores, entre tantas outras coisas que você faz, mas eu queria saber de você quais são as maiores dores e desafios desse mercado. Eu sou daquelas que eu me sinto a dor com o cliente, mas tem a ver com a escuta ativa e a empatia mesmo, então quando eu entro num projeto, eu tento muito entender essa dor e tentar solucionar essa dor junto com quem está passando a dor, então não é uma consultoria como dizer que eu vou lá, resolvo o seu problema e vou embora e não sei o que lá, primeiro que ninguém resolve o problema de ninguém, a gente mesmo que tem que, então o meu papel é muito mais ir lá e fazer um trabalho de cocriação, então vamos fazer junto, a colaboração está muito permeada em todo o trabalho que eu faço, a própria mentoria é isso também, um mentor não vai salvar a vida de ninguém, a mentoria a gente, eu já vi alguns episódios de vocês, vocês falando dessa coisa da mentoria que é tão importante, mas nenhum mentor resolve a vida de quem está mentorando, é o próprio mentorado que resolve e o mentor vai lá e acompanha e dá caminhos e ajuda, mas assim, ninguém resolve a vida e nem de empresas, então eu acho que o meu papel é muito assim, de ir lá, ouvir, só de ouvir já é um passo, entender e cocriar juntos soluções e ajudar na solução e aí, olha o network aí funcionando, eu tenho uma rede de parceiros, de conhecidos, depois de mais de 20 anos trabalhando, né gente, tem uma coisa além da idade, das ruguinhas, né, que é você fazer contato com Deus e todo mundo, então eu sempre conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém, às vezes o povo brinca, parece o Google, né, porque você sempre conhece alguém que, então, ah, eu tô precisando disso, como é que eu faço, mas primeiro eu tenho que entender qual que é o seu problema, aí atuar, eu falo, olha, eu não faço a solução, mas eu conheço quem faz, e aí eu conecto essas duas, eu adoro fazer essas, que eu chamo dessas pontes produtivas, assim, que ganha, ganha, que os dois lados ganham, eu fico bem feliz. É impressionante como as suas ideias batem muito com as nossas aqui no InsiderCast, de nós três, desde quando a gente começou o projeto, a ideia era justamente essa, né, de trazer essa humanização e essa questão genuína, né, dos projetos, da gente cocriar juntos, com parceiros, e essa corrente tá sendo tão interessante, a gente já gravou com 220 pessoas, 220 pessoas de sucesso, assim como você, e o quanto a gente formou bons amigos, o quanto a gente fez negócios, o quanto a gente juntou elos, isso pra gente, assim, não tem preço, e o quanto a gente vem contribuindo, né, não só pra levar informação, mas também pra conectar pessoas, e esse episódio tá sendo realmente emblemático por esse ponto, né, tudo que você tem falado casa muito com o que a gente realmente acredita, mas antes da gente continuar, a gente queria, a gente sabe que a Alícia é uma profissional de sucesso, com mais de 20 anos de mercado, LinkedIn, foi reconhecida como uma LinkedIn top of voice, né, não é top of voice, é top voice, é uma pessoa que cocria, que é empreendedora, mas a gente costuma ver só o salão de vitórias, né, desses grandes profissionais, quando na verdade tem muito trabalho árduo, muito esforço, e muitos tombos também, a gente às vezes acaba querendo desistir às vezes, a gente pensa, pô, vamos desistir, quantas vezes a gente não pensou em desistir aqui do InsiderCast, vamos desistir, acho que não vai dar certo, não, mas a gente acaba sendo movido pelo nosso propósito, eu queria saber de você, Alice, como, como foi essa sua jornada, e tá sendo a sua jornada, porque a gente não para, né, até a gente morrer, a gente tem os nossos objetivos, como que tá sendo, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais pra se tornar hoje a Alice que é de sucesso? Porque aposentar a gente não vai, né, já tá claro, aqui no Brasil a gente vai aposentar, então, temos que gostar do que a gente faz, porque nós vamos trabalhar por muito tempo ainda, né, empreendedor, é o que eu falo, empreendedor no Brasil tem que ser forte, tem que batalhar mesmo, mas muito legal essa sua pergunta, Fábio, porque eu acho que esse objetivo de vocês de humanizar, né, de trazer as pessoas e não ficar só falando de sucesso, isso é uma coisa que sempre me incomoda, assim, como jornalista, eu tenho uma, quando eu tava ainda na faculdade de jornalismo, eu tô aqui falando com vocês, gente, a gente falou que tá por trás do bastidor, eu vou contar pra vocês, atrás do bastidor, atrás do meu computador tem meu gato, e às vezes ele mexe com a tela, não sei se vocês repararam que a câmera deu uma tremida, é o meu gato que participa comigo, aqui é o pulo do gato, literalmente, eu tenho um gato aqui que é o meu colega de trabalho, é o bastidor, tá vendo? Eu tô contando o bastidor, mas assim, a gente, na faculdade, a gente brincava, falava assim, se o leitor soubesse, na época era jornal, né, eu sou da época do jornal, da revista, se o leitor soubesse como é feito o jornal, é que jornal é feito que nem é feito a linguiça, se as pessoas soubessem como é feita a linguiça, ninguém come a linguiça, porque você sabe o que tem dentro da linguiça? Ninguém sabe, o jornal também, ninguém sabe, então assim, como uma profissional de mídia, eu sei o tanto que, e não é, é claro que tem, por interesse, até por maldade, mas assim, você não vai ficar colocando, você conta toda a trajetória, mas você coloca na capa a pessoa de sucesso, a pessoa que conseguiu, e acaba deixando de lado o que fez, né, quais foram as pedras no caminho, como é que ela passou por isso, e aí fica uma imagem distorcida, quem olha ali na capa da revista, fala, e eu como profissional, eu já vi muita gente que estava na capa da revista, que você vai conversar com a pessoa, pessoas que eu conheço, vai conversar com a pessoa, a pessoa que estava péssima, estava falida, sabe, mas está na capa da revista, então assim, é essa regra do jogo, e eu nunca gostei muito dessa regra do jogo, eu acho legal a gente ter programas assim, e ter cada vez mais as pessoas expondo as coisas lá no LinkedIn, tem o pessoal da fanfic, né, claro, sempre tem aquela galera que gosta de contar história, mentirosa, para falar que está tudo maravilhoso, mas tem a galera que expõe vulnerabilidade, e eu acho isso super importante, então assim, eu passei sim, com 20 anos de história, a gente, se a gente for contabilizar, não sei vocês, mas assim, a gente tem mais erro que acerto, e tem mais queda que levantar, né, na verdade, você levanta, você cai 70 vezes, e levanta, na verdade, você levanta 71, então, porque a gente está sempre, é uma trajetória, a trajetória empreendedora, ela é muito árdua, ela é cheia de desafio, a gente tem não sei quantas decisões para tomar por dia, são decisões que impactam você, impactam sua família, impactam as pessoas que trabalham com você, impactam as famílias dessas pessoas, os parceiros, então, a gente está sempre assim, eu me sinto, sempre no fio da navalha, não é que a coisa melhorou, depois de tanto tempo melhorou, não melhorou, só que a gente se acostuma, é diferente, não é que você fala assim, ai, depois que eu, depois que eu fiz sucesso, está tudo certo, não, você se acostuma a estar na corda bamba, você se acostuma a se equilibrar, na corda bamba, e eu gosto de uma frase muito boa do Mário Sérgio Cortella, é outro filósofo também, está vendo que o meu tempo livre é muito bem aplicado, o Mário Sérgio Cortella, ele fala que o equilíbrio é você ir passear entre os extremos sem se perder, então assim, tem dia que você vai estar no auge, mas não se perde nisso não, e tem muitos dias que você não, não vai estar no auge, vai estar no fundo do pulso, mas também não se apega a isso não, porque muita gente gosta de se apegar ao fundo do pulso, gosta de se apegar ao problema para desistir, né, então, ai você fala, não, deixa eu dormir, amanhã eu estou melhor, e já teve dia que eu acordei no outro dia melhor e ok, e teve no outro dia que eu acordei que eu não acordei melhor, ai eu falei, deixa eu dormir de novo, deixa eu dormir de novo, quem sabe, né, a noite não foi boa, então você vai assim, sabe, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, todo dia é um dia, para você fazer uma trajetória de 20 anos, né, não é, é uma trajetória cheia de altos e baixos, e você aprende a lidar com isso, você aprende a lidar com momentos bons, com momentos ruins, da mesma, de uma forma mais, a idade também faz isso, né, Fábio, ajuda, não sei, acho que, vocês são mais novinhos do que eu, não sei, mas experiência de empreendedor também, a gente fica tudo velho, de cabelo branco, não importa a idade, mas eu acho que é isso, a gente vai, e a gente tem que ser mais verdadeiro, eu acho que, isso é o legal que, é que hoje em dia, com essa comunicação mais democrática, a gente ser mais verdadeiro, então, não precisa também você ficar chorando as pitangas nas mídias, mas assim, você não ficar também só, sabe, sucesso, sucesso, só fanfic, né, ninguém gosta disso, ninguém acredita mais, acho que também as pessoas já estão ficando ligadas, né, então, eu já pensei, para resumir aqui, eu já pensei em desistir um monte de vezes, meu Deus do céu, por que eu não fui fazer concurso público, por que é que eu vou vender, vou vender minha arte na praia, hein, Bárbara, calma um pouco na casa da Bárbara, vender minha arte na praia, vamos lá, Alice, vamos vender uma água de coco, aqui uma miçanga, né, viver na nossa arte, né, empreender, também tem disso, tem, às vezes pensa, mas vai dormir, acorda no outro dia, vamos, vamos batalhar, e tem, e os dias de, os dias que você está bem, os dias que você faz coisas legais, assim, eles compensam, várias frustrações, né, e a gente aprende a conviver com as duas coisas, acho que a vida, a gente aprende a viver, eu brinco que o empreendedorismo, eu brinco não, eu falo muito sério, empreendedorismo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, não só de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, você aprende a lidar com a vida, quando você está empreendendo, você aprende a lidar melhor com a vida, ficar mais casca dura. Nossa, Alice, e essa parte que você falou sobre, pensar em fazer várias outras coisas, que empreendedor nunca passou por isso, ai, não está dando certo isso, será que eu devo tentar um concurso público, será que eu devo tentar realmente vender minha arte na praia? Cara, se o empreendedor não passou por isso, ele não foi testado ainda na prova da vida, não tem como. Não foi, não. Né? Exato. Todo empreendedor vai passar por isso, e lembre-se, se você estiver ouvindo esse episódio, ou assistindo, lembre-se, como a Alice disse, vai ter dias que vão ser maravilhosos, e ter dias que vão ser péssimos, não se pegue pelos extremos, né, seguir pela média ali, e vai fazendo cada dia um pouquinho que você chega lá. Alice, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, mas eu queria saber, com todos esses erros e acertos, toda essa experiência que você demonstrou que tem aqui pra gente, se você pudesse dar um único conselho pro seu melhor amigo ou amiga do mundo corporativo, qual seria esse conselho? Nossa senhora, vamos ver. Ó, ó o gato participando, gente. Eu acho que assim, depois de tantos anos trabalhando com comportamento empreendedor, eu vejo o que é muito importante que eu pratico comigo, e com todo mundo que eu consigo relacionar, ou como professora, ou como fornecedora, é trabalhar o autoconhecimento. Voltando à história de que o empreendedorismo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, a gente está sempre se desenvolvendo, e como é que você se envolve? Primeiro, com o ponto de partida, que é se conhecer. E a gente não se conhece assim, pronto, me conheci, nossa, sou fulano de tal, tenho isso, você pode fazer, gente, todos os testes de comportamento que tem no mundo eu já fiz, todos. E não digo que é ruim, são todos bons, mas eles te dão um pedacinho de quem você é. A gente, o ser humano, esse mergulho pra dentro da gente, ele é tão incrível, que eu falo pro Dini, por que esse povo quer ir pra Marte, né? Não precisa, assim. Mergulho é muito, dentro de nós é muito, assim. Então, a gente vai descobrindo cada vez mais novas facetas, sabe? E esse autoconhecimento é ele que te permite falar, bom, vou sair daqui e vou melhorar ali. E o meu desenvolvimento vai ser diferente do seu, Cleiton, vai ser diferente do Fábio, porque cada um tem um repertório, cada um tem uma realidade, né? A Bárbara tá aí, poxa, pode sair, pode ver o mar, né, Bárbara? Eu não posso ver daqui de São Paulo, mas você tá aí de frente pro mar, vai... Cada um tem uma experiência diferente. E eu acho que a gente tem que valorizar essa experiência, valorizar esse nosso repertório, de onde a gente veio, as nossas histórias. A gente vai construindo o nosso desenvolvimento a partir das nossas próprias matéria-prima, né? A própria matéria-prima. Às vezes são boas, às vezes não são tão boas, mas é isso que a gente é. Então, esse autoconhecimento, pra mim, é o grande conselho. Que eu pratico comigo, falo pra vocês e falo pra quem tá escutando a gente, assistindo a gente, que eu acho que é superimportante. Alice, pode falar, Bárbara? Não, pode falar. Não, só ia pedir, Alice, as suas redes sociais, pros insiders poderem entrar em contato com você também. Assim como a gente conseguiu entrar em contato com você, pode poder deixar as suas redes sociais pros nossos insiders também entrarem em contato com você. Então, eu tô muito ativa lá no LinkedIn. Lá eu escrevo com mais frequência, é uma rede que eu gosto. Alice Salve Susnovski. Só me procurar lá, pedir conexão. Eu aceito todo mundo. Eu acho que... Eu gosto de conversar com as pessoas lá. Eu tento manter os diálogos. Mas eu também tenho, né? Da consultoria do Pulo do Gato no Instagram. Também tô no Instagram, mas eu confesso que eu uso pouco, viu? Até devia usar mais, mas minha força ali tá... Como autoconhecimento, né? Falei, acho que minha força maior tá no LinkedIn. Então, eu tenho ali a presença digital, mas tem o Pulo do Gato Empreendedor também no Instagram, site, opulodogatoempreendedor.com.br, Facebook, que agora pouca gente usa, mas também temos a presença digital ali. E tentando, né? Tá atendendo todo mundo na medida que eu consigo. Alice, muito obrigada pela tua disposição, pelo teu tempo, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui fazendo esse networking com a gente, humanizado. Eu acho que o que fica pra mim é que muito do que você trouxe agora no finalzinho, que só é possível a gente fazer conexões verdadeiras com as pessoas, networking verdadeiramente humanizados e que contemplem as nossas soft skills se a gente fizer mergulhos profundos pra dentro de nós mesmos. Não adianta a gente querer viajar pra Marte, viajar pra Nova York, viajar pra São Vicente, pra Oz, se a gente esquecer do nosso lugar de partida, da nossa matéria-prima, como a Alice trouxe aqui. Cada pessoa é única e cada conexão com outra pessoa vai ser única. E, querendo ou não, o ambiente corporativo é cheio dessas conexões. Existem as conexões interesseiras, mas existem principalmente as conexões interessantes. E são essas que a gente tem que buscar. Então eu queria agradecer mais uma vez à Alice aqui pela participação, pela participação, pelo papo, por essa conexão. Agradecer a vocês, insiders, por essa nossa conexão aqui de um ano e pouquinho, de mais de 200 episódios. E agradecer a eles, os meninos que estão sempre conectados aqui comigo, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio. A gente se encontra num próximo episódio, não é, Fábio Oliveira? É isso aí, Bah. Poxa, muito obrigado, Bah. Obrigado, Alice. Foi um episódio incrível. E o grande ensinamento que eu tive desse encontro com a Alice, com a Bah e com o Cleiton, é o seguinte. É que a gente, antes de pedir, a gente tem que dar alguma coisa. Então, quando você for fazer um contato, um networking com uma outra pessoa, ofereça alguma coisa para ela. Não peça de primeira. Você consegue entrar exatamente, ter esse networking mais humano, porque a pessoa vai sentir que você está lá para contribuir. E a gente está vivendo em sociedade justamente para isso. Quando a gente vive em comunidade, a gente está pensando em contribuir. Então, se você já vai com essa mentalidade e você começa a contribuir tanto para aquela pessoa que a pessoa vai chegar uma hora e falar poxa, o que eu posso te ajudar? Aí você vai conseguir esse objetivo também. Então, pense nisso. O que a Alice falou casa muito bem do que a gente imagina como propósito dessa rede, dessa comunidade. Não é à toa que o nome é comunidade. Você vive em comum. Então, para você viver em comum, um precisa doar. E você, se você quer alguma coisa, doe antes de pedir. Esse foi o grande insight que eu tive nesse InsiderCast. E eu queria mandar um abraço para todos os insiders e também para Clayton Lúcio. Clayton, obrigado! Eu que agradeço, Fábio. Obrigado, Bah. Alice, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que como insight final aqui, eu diria o seguinte, né? No mundo de networking, quem é humano é rei. Pessoas gostam de pessoas e gostam muito mais de pessoas que são interessadas por elas. Então, na hora de você for fazer um networking, busque ser realmente uma pessoa sincera. E ao buscar isso, você vai se conectar com pessoas realmente interessantes. E você poderá ter surpresas agradáveis. Por exemplo, além de bater metas, você também pode fazer amigos ao longo do processo. Então, Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Se você gostou do que a gente faz, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, como sempre, né? Aqui embaixo, para quem está nos assistindo. E para quem está nos ouvindo, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, InsiderCast. Então, é você que quer enviar dúvidas, críticas, sugestões de pauta, nós temos o e-mail, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. Hoje eu não esqueci, .br, pessoal. Se você também deseja patrocinar o InsiderCast ou fazer um podcast barra talk show para a sua empresa, o InsiderCast pode te ajudar com isso. Então, imagina você ter uma comunicação livre, leve, fluida, como a gente tem aqui no InsiderCast, onde você pode tanto se conectar, fazer um network humanizado com seus stakeholders, reforçar sua marca empregadora, reter talentos e comunicar ações e ir em muito mais. Então, se você também tem esse desejo, manda um e-mail para a gente também, que é, novamente, contato arroba InsiderCast .com.br. Gente, eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.